Eu quero que agora a produção coloque pra gente aí, olha só, cultura, exatamente, Ribeirão Claro, pode colocar as imagens na tela, produção, cultura Ribeirão Claro, olha só, investimento de R$ 84 mil em projetos culturais para 2016 na cidade de Ribeirão Claro, olha só, o Departamento de Cultura da Prefeitura de Ribeirão Claro abriu na última terça-feira, dia 19, o período para inscrições de projetos culturais independentes para 2016. O prazo para entrega dos documentos exigidos pelo edital termina no dia 18 de fevereiro. O edital e o formulário necessários para a elaboração dos projetos podem ser obtidos no site www.ribeiranclaro.pr.gov.br. Vou repetir o site pra você que é artista, olha só, www.ribeiranclaro.pr.gov.br através do e-mail departamento, não, perdão, através do e-mail dep.cultura.rc, dep.cultura.rc, ou seja, departamento de cultura Ribeirão Claro, arroba gmail.com. Ou então diretamente na sede do Departamento de Cultura, na Biblioteca Cidadã, de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h e das 13h às 17h. Apesar da crise financeira que castigou os municípios nos últimos anos, em 2016 o prefeito Geraldo Maurício Araújo do PV manteve o aumento da verba disponível, que saltou de R$ 81 mil para R$ 84 mil. O recurso tem a origem do Fundo Especial de Incentivo a Projetos Culturais. A ideia é aprovar o máximo possível de projetos até o valor total disponível. Poderão propor projetos pessoas físicas ou jurídicas, de direito privado, de natureza cultural ou sem fins lucrativos. Prestem bem atenção, olha só. Os candidatos não necessitam ser domiciliados em Ribeirão Claro, mas não podem ter prestação de contas reprovadas pelo município. Não serão aceitos ainda projetos enviados por fax, e-mail ou despachado por correios. Servidores públicos municipais da administração, direta ou indireta, não poderão inscrever projetos. O mesmo acontece em relação aos servidores públicos estaduais e federais. Candidatos que tiverem parênteses até segundo grau que façam parte da esfera administrativa municipal ficam inabilitados para apresentarem seus projetos, conforme o artigo 87 da Lei Orgânica Municipal. As áreas para inscrição de projetos incluem também artes de rua, artes plásticas, artes gráficas, artesanato, cultura integrada e popular, circo, dança, música, teatro, cinema, videografia, fotografia, literatura, mídia, patrimônio cultural e natural, infraestrutural, cultural e rádio. A relação custo-benefício, clareza e coerência dos objetivos, criatividade, retorno de interesse público, importância para a cidade, descentralização cultural, universalização e democratização do acesso aos bens culturais e a socialização de oportunidades de produção cultural estão entre os critérios para escolha. Olha só, hein? Segundo o Diretor do Departamento de Cultura, Anselmo Oliveira, a lista com os aprovados será divulgada até o dia 23 de fevereiro no site www.ribeiraoclaro.br.gov.br, no mural da Prefeitura e no Diário Oficial do Município. Os proponentes que tiverem seus projetos culturais aprovados serão três dias úteis, contados a partir da data de publicação da adjudiação de aprovação para apresentação de plano de trabalho adequado e documentação necessária para celebração de termo de cooperação cultural financeira, explicou ele. O não cumprimento dessa condição no prazo estipulado implicará em desistência por parte do proponente, alertou ele. O período de vigência da execução dos projetos culturais aprovados vai de março a dezembro de 2016, concluiu então aí Anselmo de Oliveira, Diretor do Departamento de Cultura da cidade de Ribeirão Claro, com exclusividade para você na NPTV, que imagens inéditas para você aqui na NPTV, a primeira emissora de TV online do Norte Pioneiro, beleza?